E fala galera do Youtube do Pau Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapazes, estou aqui novamente no nosso GTA 5 Online E mano, hoje olha só o carro que eu vou pegar, gente, hoje eu vou pegar o Dani, o caminhão aqui do GTA, olha o tamanho dele gente, em comparação ao nosso personagem É galera, o meu personagem fica um anão perto do caminhão, beleza manos? Olha o joinha E gente, olha só a destreção do serviço, um parkour com um sol gigante no GTA, ali fala que vai ser um parkour com um sol gigante Vamos ver se realmente vai ser um sol gigante, porque galera, eu até coloquei minha camisa aqui, olha o planeta aqui, Saturno Pra combinar né meus amigos, já que eu vou fazer a corrida do sol, coloquei minha camisa do Saturno Oba, moleque, olha o parkour nervoso gente, mano parece muito um sol Vou mitar né papai Ah, tem que chegar assim né meus amigos, assim ó Olha, olha, mitando, nossa tá começando a ficar quente galera Tá começando a ficar quente meus amigos Olha mano, ninguém conseguiu passar, só eu que mitei, mitei demais, olha esse sol gente É né, a lógica é pra ser um sol, parece um sol né manos Fica melhor, esse sol tá bem melhor do que os meus desenhos que eu fazia no colégio manos Olha que louco, topper hein, topper demais Mas ok gente, eu acho que eu tenho que ir aqui ó Hum, eu não consigo derrapar o caminhão Beleza, vamos pra esse lado aqui, gente Um parkour aqui de caminhão, dane Ultimamente eu tô fazendo bastante skill test de dane Então meus amigos Aqui embaixo que like, eu no estilo moleque, no estilo Porque hoje meus amigos Hoje rola ou não rola a mitada gente? Vamos ver se vai rolar a mitada hein Até agora eu não precisei resetar nenhuma vez Eu quero ver se eu consigo chegar no final gente Sem precisar resetar nenhuma vez Será que vai ser top, 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 top assim gente? Eu não vou precisar resetar nenhuma vez Mas eu tô muito profissa né galera, olha só o solo no fundo Nervoso Olha a explosão Eu sou o Manu Lipão e vou chegar em primeira Olha, olha a explosão Cê é louco gente Hoje pelo visto vai ser só caminhão É, van também Essa daqui é uma, aquele carro forte Nossa mano, busão mano Meu amigo Olha o busão aqui galera Olha esse busão Discursão Louco hein E galera, não se esqueçam de clicar no botãozinho vermelho Eu quero ver todo mundo se inscrevendo aqui no meu canal Então aqui embaixo do vídeo tem um botãozinho vermelho Já faça parte da minha gangue Da gangue do Lipão hein mano Pra você não perder nenhum vídeo Nossa senhora meus amigos Fazer corrida de busão é difícil Mas aí fazer uma corrida de ré É mais difícil ainda Olha Jogar o que eu sei mano Jogar o que eu sei Ô Soneguim Tá muito difícil Tá muito difícil Rapaziada Vamos deixar esse maluco Passar ali antes Ah Peguei o macete Galera É errando o que a gente aprende Não é mesmo? Não 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 É errando o que a gente aprende Eu acho que eu já consegui entender Mais ou menos a lógica Mais ou menos Muito bem Não entendi não galera Mas um pouquinho Entendi eu acho Um pouquinho Assim eu entendi O que eu tenho que fazer Rapaz Parcour de busão mano Calma Busão Calma Calma Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Nice Nice Deu pra passar Eu vou tentar não olhar Tanto pra baixo Gente Porque já deu pra ver O negócio aqui Tá monstro Hein Eu vou derrapar um pouquinho Gente Vou queimar um pouquinho O pneu do busão E dar aquela derrapada Monstra Ó Não Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Pro outro lado Top hein Daquela queimadinha aqui No pneu Pra passar Que é bom a gente Bem mais lento Mas passar em uma tentativa Hein galera Olha Olha Não Pro outro lado Pro outro lado Boa Tô queimando o pneu Meus amigos E Olha a transformação Carro forte de novo Não Agora voltou o Dani Galera O Dani voltou E o sol continua lá no fundo Ó Aquecendo galera Aquecendo Olha mano Olha a fumaça A corrida toda Toda ela é focada Em azul Branco E também amarelo Né gente Louco Pulou aqui Pulou aqui Mano Hoje eu tô imitando galera Hoje eu tô imitando moleque Tô jogando o que eu sei Olha o pulinho Olha o pulinho Não 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 Boa moleque Aqui é profissa Não é profissa Gang Nice Bom Agora eu peguei a bate Olha a batizinha meus amigos Ninguém chegou perto de mim Oxe o que que é isso Cê é louco Galera tem as setas A gente precisa Escalar na seta Nossa vai ser difícil A gente precisa Escalar nessas setas Só que tem uma Tem um negócio branco Ali Em cima gente Olha isso Pra gente conseguir escalar Mesmo Louca hein Esse daqui é Hardcore Meu parça Já deu pra ver Que o checkpoint Tá lá no fundo Ou seja Vamos precisar voar Vamos precisar voar Eu não sei se eu não consigo voar já Gente Eu não sei se eu tenho que Realmente Escalar isso daqui Será que não é troll isso Gente Bom Já que eu tô aqui Eu vou escalar né Meus amigos Tô aqui Opa Nice Ih Não sei se eu vou conseguir voar não Hein galera Boa Vou conseguir voar sim Legal Ih mano Eu tô achando que É Recentemente Parece que atualizou o GTA Atualizou o clima do GTA Eu tô notando que O céu não tá Tão vivo assim Tá ligado É E também Foi adicionado aí Alguns climas extras É Nas corridas Acrobáticas Como colocar Neblina Essas coisas Saca Eu tô notando que O jogo tá com um pouco mais de neblina Yes Beleza Pelo menos Opa Nice Não vou precisar nem resetar Cê é louco Já que é aqui no fluxo Meus amigos Um Dois Três E Olha o pulo moleque Nossa Cuidado pra não cair Né meus amigos Ok Passa aqui por baixo Caraca velho Vai ter mais um skill test aqui Aí gostei Vai Gostei demais Skill test de dano Skill test de moto Xê Vamos resetar E eu acho que Vai ter gente ainda nos primeiros obstáculos Quando terminar a corrida Pode ter certeza Pessoal Certeza Eu tenho que empinar Bem a moto Boa Empinei bastante Chego pra cá Faço aqui o zigue-zague Minha labirinto aqui E Yes Consegui ganhar gente Pô Eu acho que a zica da segunda posição Tá saindo gente De pouco em pouco Sai zica da segunda posição Por favor É que hoje né galera Eu tava ó Com a camiseta do Saturno Né Olha só Saturno E a corrida do sol gente Se eu não chegasse na primeira posição Aí eu poderia falar que hoje não é meu dia de sorte Gente Né Hoje não ia ser meu dia de sorte Boa Consegui ganhar E a gente foi com o Dani Ó Gostei gente Não foi nenhum skill test assim Muito difícil com o Dani Porque é um caminhão bem complicado de dirigir Vocês sabem que ele fica tombando É um caminhão muito leve Mas ainda bem que não teve nada inclinado Teve só aquelas plataformas e tal Pra gente passar mais rápido Que foi mais difícil Mas gente Show de bola E atenção Vocês que são novos aqui no meu canal Como eu já falei antes Não se esqueçam ó De clicar no botãozinho vermelho Se inscreva aqui no meu canal Faça parte da minha gangue Pra você não perder nenhum vídeo Beleza Que todos os dias Tá saindo 4 vídeos novos Aqui no meu canal Gente Vídeo de manhã Começa pelas 11 da manhã E termina só lá As 9 da noite Galera Sai vídeo o dia todo Aqui no canal Então já faça parte da nossa família Da nossa gangue Se inscreva aqui no meu canal Beleza Botãozinho vermelho aqui embaixo E galera Eu vou fazer aqui o repeteco Vai ser uma corrida bônus E vamos ver se A minha sorte vai continuar no repeteco Beleza Então Explode o like E É nóis Manos Estou de volta E seguinte Ali tinha a opção Da gente pegar o Dani de novo O caminhão Só que Olha só o que diz no título Trofe Truck E deixa eu falar pra vocês gente A galera que jogou aqui Já sabe o que aconteceu antes Eu acabei iniciando essa corrida Só que eu peguei o caminhão Dani Tá ligado? Só que não deu muito certo gente Como que eu vou fazer ó Umas rampas daquelas gente Com o Dani Não tem como né? Então acabei reiniciando E partiu Caraca velho Teve uma pessoa que pegou o caminhão Dani Só que olha só gente Eu peguei aqui O meu Camacho Esse carro aqui gente É o Camacho Ele é bem mais rápido Do que o Trofe Truck Pelo menos o meu Que tá tunado Meu amigo Vamos ver se eu tenho a sorte Gente De chegar Na primeira posição novamente Vamos cortar aqui Um pouco de caminho Isso devia ser O modinho GTA Pra gente se aquecer Vai ser louco O modinho GTA hein Daquela aquecida monstra Olha só No título ele falou Trofe Truck Eu não sei se Se os obstáculos Lá no fundo gente Vão ser difíceis Pra gente passar Com o Camacho Não sei se É uma corrida exclusiva Pro Trofe Truck Se for Deu ruim Se for Deu ruim Uou Aê moleque O negócio é assim gente Eu tenho que cortar caminho Tem que ser Pique velozes e furiosos Pique velozes e furiosos Né gangue Uma capotadinha Uma capotadinha Aqui mano Não dá Não faz mal pra ninguém não Uma capotadinha De leve Até faz bem né gente Dá uma capotadinha Monstra ali Salvamos Salvamos Pô fazia tempo Que eu não fazia Corridas aqui ó Nessa região Dá pra pegar Muita velocidade A pista é boa né É uma pista de terra Mas é bem de boa Aqui a gente já tá no asfalto Só o asfalto Que tá um pouco sujo né gente Tirando isso Tá de boas Olha só As mochilas de dinheiro Ali gente No meu capô No meu capô No meu porta-malas Mas é É a zica mesmo né É a zica É a zica Pra eu chegar em segundo Pode passar mano O maluco Zé da motinha Esse é o Zé da motinha Meu parça Tá com a Sanches Ah Nossa Mano Eu tenho que encaixar Exatamente Naquele alvo E eu não sei Se com o Camacho Eu vou conseguir Você é louco mano Tem um alvo Ah mano Aí tem uns Melaqueca Que ficam ali Todo perdido mano Parece que nunca jogou GTA A galera fica mais perdida Que o Batman Mano Vamos nessa Vamos nessa Boa Ficou meu carro Muito rápido Eu tenho que encaixar No alvo Galera Seguinte Quando o Criador Manda você pegar Um carro Pega o Trofe Truck Pegue ele mano Não vai pegar Outro carro não Pega ele Pega o carro O Criador Mandou você pegar Senão vai dar muito ruim Olha Agora foi o fino Do feno Controlei bonito Controlei bonito Mas eu acho que vai Já é tarde demais Meus amigos Olha A parte cortada Beleza Aqui a gente consegue Passar com qualquer carro Eu acho que até Com o Super Eu conseguiria passar Dessa parte Eu acho Eu acho que sim Uou Olha Tirei onda demais Tá maluco Tá maluco Agora ó Já vi a setinha Deu Já vi que o checkpoint Tá lá pro fundo Vamos acelerar Hein gente Vamos acelerar Porque a corrida Tá como Tá tensa 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 Nossa Já vai começar A contar o INCE Gente Fica até uma dica Pra vocês Nunca peguem um carro Que o tirador Não mandou você pegar Meu Deus do céu Eu gostei Dessa parte aqui Nossa Cinco Quatro Três Dois Um E Yes Nós Manos E ó Fiquei na primeira posição O único problema É que tem um zero Ali atrás Eu não sei Sabe por que que foi adicionado Um zero Ali Gente Cheguei em first Ali diz ó Primeira posição Mano Mano Nunca pegue um carro Que o tirador Não mandou você pegar Eu fui com o Nossa Ele tá indignado Ó Esse O primeiro colocado Tá indignado Como que eu peguei o camacho Na descrição falava Trofe truck Ou aquele desert Não sei o que E eu peguei o camacho Mas Consegui me salvar Gente Me livrei do INCE Foi bonito hein Então gente Quem gostou Deixa aqui embaixo Muitos likes Essa corrida aqui Do repeteco Foi bem emocionante Por um segundo Que não acontece Uma tragédia Manos Mas deu certo hein Então foi isso gente Não se esqueça De deixar aqui embaixo Muitos joinhas Se inscreve aqui embaixo No meu canal E é isso Um abração aqui Do Lipão Até a próxima E fui